MÚSICA 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 Onde está a velhice? Desde que eu me lembro, eu sempre quis dançar. Se fugir comigo esta noite, tchau. Você será a maior bailarina e eu o maior inventor de todos. Estão aqui por seu talento e coragem. Todas trabalharam muito, exceto vocês. Uma de vocês vai ser eliminada a cada dia. Você tem uma oponente. Caminho. A técnica dela é perfeita. Top 10! Amanhã às 5 horas começa o seu trecho. 5 da manhã? Sinta o equilíbrio. E como eu consigo aquele papel? Vai conseguir, porque você tem uma coisa com a qual ela apenas sonha. A chão. Eu conheço um garoto, um brinco. Ele diz que eu vou ser tudo o que eu quiser ser. Eu te conheço. Mas ele é profundo demais. Nunca devemos desistir de nossos sonhos. Dança com o coração. Eu acho que você é demais. O que está fazendo? Eu só estava me alongando. Eu acho que você tem uma coisa que eu consegui. Do meu amor. Eu acho que você entende.